Talvez que eu morra na praia Cercada em pérfido banho Por toda a espuma da praia Como um pastor que desmaia No meio do seu rebanho Talvez que eu morra na rua E venha por mim de repente Em noite fria e sem lua E mando as pedras da rua Pisadas por toda a gente Talvez que eu morra entre grandes No meio de uma prisão E que o mundo além das graus Venha esquecer as saudades Que roi meu coração Talvez que eu morra no leito Onde a morte é natural As mãos em cruz sobre o Pai Das mãos de Deus tudo aceito Mas que eu morra em Portugal Talvez que eu morra no leito E não me deixe de fazer Eu vou deixar o peito Eu vou deixar o peito Eu vou deixar o peito Qual é o peito E não vou deixar o peito Das mãos de Deus Tudo aceito Mas que eu morra Em Portugal Amém